Fala concurseiro, concurseira, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos começando o nosso vlog aqui, onde a gente vai dar diversas dicas de concurso. E o tema de hoje é que horas é a melhor hora para estudar? Bom, já deixa aí o seu like, se você curtiu esse vídeo já põe seu like aí, não esquece. E também se inscreve no canal, porque eu já vou avisar agora para você não falar e vim reclamar comigo. Existem vídeos dessa série que vão ser exclusivos para seguidores. Então, pode ser que amanhã eu poste um vídeo e esse vídeo só vai ser para seguidores. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter uma playlist. E essa playlist vai ser os nossos vlogs com dicas de como estudar para concurso. Vou falar de vários temas, o tema de hoje você já sabe qual é, que é qual é a melhor hora para você estudar para concurso, a hora que você vai render mais. Para falar de melhor hora, eu quero te convidar a pensar sobre um assunto comigo. Existe um clube, um famoso clube aí, que é o Clube das 5. O que é isso, Rodrigo? Uma galera que acorda às 5 da manhã para fazer diversas coisas, como meditar, para fazer exercício físico, para poder orar, se você gosta de oração. Ou seja, pessoas que acreditam que 5 da manhã é um horário em que você vira mais produtivo no seu dia. Mas aqui que está a grande chave da questão. Não é você acordar às 5 da manhã que vai fazer de você uma pessoa produtiva. Então, por que as pessoas acordam às 5 da manhã? Porque acordando às 5 da manhã e estabelecendo um hábito matinal de não só reagir à vida, como você normalmente faz, isso estabelece um dia inteiro melhor para você. E isso já foi provado através de estudos. E é exatamente esse fenômeno que acontece no livro O Milagre da Manhã. Você já conhece o livro? Se não conhece, esse livro é um super fenômeno que todo mundo começou a aplicar. E foi mais ou menos daí que surgiu esse clube das 5. Pessoas famosas que acordam às 5 da manhã. Michelle Obama, o CEO da Apple, por exemplo, acorda às 3 e 45. O dono da Amazon. E aí vai um monte de gente que produz e acorda muito cedo. Rodrigo, eu quero estudar para concurso. Eu não quero saber de pessoas altamente produtivas. Por que você está me falando isso? Porque as duas coisas se casam e se casam agora. Olha só como é a vida de uma pessoa reativa. Ela coloca o celular para despertar pouquinhos minutos antes dela acordar. Isso porque ela dá uma sobrinha para o soneca. Então, ela dorme o máximo que ela pode. Quando o celular toca, ela aperta o efeito soneca daquele celular. E aí, depois que o celular toca novamente, ela levanta correndo, pega as coisas dela e chega em cima da hora no trabalho. E quando ela consegue fazer isso, ela se sente abençoada porque conseguiu dormir o maior número de horas possível. O que acontece, pessoal? Primeiro ponto. Quando você faz isso, você deixa o seu celular para despertar no soneca, você está criando um efeito como se fosse um efeito hipnótico. E nesse efeito hipnótico, a gente fala que funciona o fracionamento da hipnose. Como assim? Abre o olho, fecha o olho. Abre o olho, fecha o olho. Isso vai aprofundando você no transe. Vai fazendo com que você gaste energia. Porque a todo momento que você abre o olho, o seu corpo tem que se preparar para acordar. Quando você fecha o olho, o seu corpo se prepara para dormir novamente. E isso vai liberando hormônios de sono e hormônios de despertar. E as pessoas que apertam várias vezes o soneca, normalmente elas acordam muito cansadas. Exatamente por este efeito. Então o seu dia já começa assim. Você já se sente cansado. Você gasta mais ainda durante o seu trabalho. E aí você chega e normalmente separa o período da noite para estudar. Quando você já está mentalmente esgotado. Aí acontece o que? Você não rende. Você tem sono. Você não consegue estudar. E aí você acaba vendo sua internet, o Netflix da vida. E você desperdiça o seu tempo. E lá se vai mais um dia sem conseguir estudar. O que eu vou sugerir para você? Que você inverta completamente o seu dia. Como assim, Rodrigo? Passe a dormir muito cedo. Na hora que você chega do trabalho, você vai dormir. E você acorde muito cedo. Antes, bem antes do seu trabalho. Para você poder estudar. Quais são os benefícios de acordar cedo? Primeiro. Quando você deixa para acordar pouco tempo antes de ir para o seu trabalho. O que você acaba fazendo? Você simplesmente fica olhando uma rede social. Coisa que não interessa. E aí você perde tempo. Muito tempo na cama. E quando você acorda, você tem aquela sensação de derrota. De já ter começado o dia mal. De já ter começado procrastinando. E não é isso que a gente quer. Então você vai acordar muito cedo. Por exemplo. Se você trabalha e entra no seu trabalho 8 da manhã. Você vai acordar lá pelas 3, 4 da manhã. Das 4 até o horário que você precisa para sair da sua casa. Você vai aproveitar para estudar. Lógico. Não vai ser fácil. Os primeiros dias são completamente difíceis. Mas você vai estabelecer um hábito de fazer isso. Você vai seguir uma regra que se chama TLA. Essa regra do TLA. Eu estou roubando ela. Estou roubando ela. Do grande... Eu esqueci o nome dele. Não tem nome dele. Tem nome dele. Tem nome dele. Tem nome dele. Joel Jota. O grande Joel Jota. Olha só o nome de memória. Você então vai seguir algo chamado TLA. TLA não foi o que inventei isso. Provavelmente também não foi ele. Mas eu ouvi do Joel Jota. Uma grande figura. Se você quiser seguir ele. É um cara fantástico. E ultimamente eu tenho seguido. Para entender um pouco mais sobre performance. Para poder traduzir isso. E trazer para vocês, concurseiros, na hora do seu estudo. O que é o TLA, Rodrigo? Simplesmente é tocou, levanta e água. Existem diversos estudos que provaram que acordar cedo faz bem para o resto do seu dia. Porque quando você começa o seu dia produtivo. Você continua o seu dia produtivo inteirinho. E existe inclusive um capitão general. Não sei qual é a patente dele. Sei que é um americano que já foi para a guerra diversas vezes. Escreveu um livro sobre arrumar a cama de manhã. O poder que existe em você arrumar a cama de manhã. Como assim, Rodrigo? Arrumar a cama de manhã? Ele prega que a primeira missão dada para o soldado é arrumar a cama de manhã. Você acorda e arruma a sua cama. Quando você fez isso, você já cumpriu o primeiro dever do dia. E quando você cumpre o primeiro dever do dia, você se sente muito bem. E se sentindo muito bem, você consegue bem o resto do dia. Cumprindo todas as tarefas. Porque você já disse para o seu cérebro que você cumpre tarefas que mandaram você cumprir. Como por exemplo, arrumar a sua cama. Essa é a mentalidade dele. Você, concurseiro, vai fazer o que? Se quiser arrumar a sua cama, muito bem, pode arrumar. Mas você vai estudar na primeira hora. E aí você vai usar o TLA. Que é tocou, levanta e água. Na hora que seu celular tocou, despertou, você vai levantar imediatamente, sem demorar, sem ficar mais um segundo na cama e se envolver com água. Seja tomando um banho frio, seja jogando um pouco de água na cara, não importa. Tá, o banho não precisa ser frio. Você pode tomar um banho na temperatura que você quiser, mas se for frio é melhor. Inclusive existem pesquisas que dizem que se envolver com água de manhã te traz um despertar melhor e mais energia e assim por diante. Mas eu quero que você faça isso para conseguir estudar logo depois. O ideal seria você estabelecer mesmo um hábito, um ritmo. Como por exemplo, tocou meu celular? Primeiro ponto, eu vou deixar meu celular longe da minha cama. Eu vou deixar ele num lugar que eu preciso levantar para ir lá fazer ele parar e estocar. Já me obriguei a levantar. Levantei, desliguei aquele celular. Põe por exemplo do lado do banheiro, ali perto do banheiro. Se você puder fazer isso, claro, não vai deixar no meio da sua casa, acordar seu fogo inteiro que não vai adiantar essa técnica. Mas aí, você foi lá, parou o seu celular, já corre para o banheiro, já toma aquele banho rapidão, 5 minutos. Joga uma água no corpo, já fica bem. Faz uns polichinelos. Ou melhor até fazer o polichinelo antes, tomar banho, porque senão você vai ficar assumado, não vai funcionar muito bem a rotina. Mas beleza, você acredita a rotina aí. A ideia é você fazer um pouquinho de exercício, nem que seja 1 ou 2 minutos para ativar o seu corpo ali. Jogar água fria no seu corpo, ou água quente, não importa, mas jogar um pouco de água no seu corpo. Tomar um banho e diretamente estudar. Olha os benefícios que você vai ter com isso. Primeiro, não vai ter ninguém te atrapalhando durante o horário da madrugada. O horário da madrugada é o horário em que você vai render mais. Você não tem o que fazer. Não tem amigo para mandar WhatsApp, não tem ninguém postando em rede social, apesar de sua rede social vai estar cheia, mas é proibido nessa hora de manhã. Ou seja, você vai ter que estudar que a única coisa vai sobrar para você na sua casa. Se você ligar uma TV, se você tem um TV, se desperdício de tempo na vida, inclusive eu coloquei minha TV, mas eu vou voltar aqui para o assunto, não vai ter nada passando. Então você vai ter que estudar. Estudar vai ser a sua melhor opção, o seu corpo vai gostar de fazer isso. E você vai desenvolver um hábito de estudar de manhã. Rodrigo, isso vai ser fácil? Não, isso não vai ser fácil, vai ser complicado pra caramba, para não falar uma palavrão aqui, mas isso vai começar a ficar bom. Existe uma regra que fala dos 21 dias. Você precisa de 21 dias para sair da sua zona de conforto. Por que existe essa regra? Porque o nosso subconsciente, para entender que algo mudou ali dentro, que ele tem que agir dessa determinada forma, ele demora um tempo. Você vai ter que, pela repetição, alterar a programação que você tinha. Que era ir dormir tarde e acordar tarde. Você vai fazer o inverso. Vai dormir cedo e acordar cedo. Beleza? E aí você vai chegar do trabalho e já vai dormir. Não importa que é sete horas da noite. Você vai dormir sete horas da noite e acordar três da manhã. Quando você pegar o ritmo de fazer isso, meu amigo, você nunca mais vai querer parar de fazer isso. Porque seu dia vai ser tão produtivo, vai ser tão bom para você isso, que um dia vai ficando melhor que o outro. E aí vão surgir algumas indagações aqui nos comentários, que eu já sei, vou tentar responder todos vocês. Mas, vamos lá. Primeiro deles. Rodrigo, mas eu sou uma pessoa noturna. Eu não sou de manhã. De manhã eu não funciono. Não tem problema. Se você já estuda bem, estuda de madrugada, já está estudando bem, já está no ritmo legal, conheço diversos estudos de casos de pessoas que estudavam na madrugada. Em vez de acordar cedo, iam dormir mais tarde porque aproveitavam a madrugada para estudar. Não tem problema. Você pode fazer isso. Eu estou conversando com as pessoas que estão se sentindo mal, que não conseguem estudar. Essas pessoas têm que fazer alguma coisa para melhorar. E aí elas vão trocar o horário delas. Ou você, que não está rendendo tanto e quer experimentar uma coisa nova, acorda cedo. Mas você tem que ter uma consciência. Antes de melhorar, piora. Então vai ficar ruim no começo, mas depois vai ficar muito bom porque você vai parar de procrastinar. Não tem outra coisa para você fazer. É o seu hábito. Você não levanta e escova o dente? Mesma coisa. Você vai desenvolver o hábito de levantar e estudar. Lógico, no outro dia, no dia anterior, você já prepara tudo para não perder tempo, né? Já deixa seu material certinho, várias dicas bacanas aqui para vocês poderem utilizar. E aí você chega lá e... Pum! Senta o pau na chinela e começa a estudar muito bem. Muito legal para você conseguir render o máximo possível. Com essa ressalva, tá? Se você é uma pessoa noturna, não tem porque você fazer isso. Inclusive vou te contar um estudo de caso. Uma das minhas alunas do meu curso, de como estudar para concurso, falou uma certa vez para mim o seguinte. Professor, olha, eu rendo muito mal. Eu não consigo estudar. E eu perguntei para ela, como é que é seu dia? Ela me contou. Olha, eu tenho o dia inteiro para estudar. Eu parei de trabalhar. Então eu acordo muito cedo, começo a estudar, mas eu tenho muito sono. Eu não consigo render. E aí a tarde eu vou bem. Chega a noite, já estou cansada, mas é um horário que eu gosto de estudar. Aí eu falei, peraí, peraí. Por que você está acordando cedo? Ela falou, por causa da pressão da família. Se eu acordar muito tarde, meus familiares vão achar que eu não estou fazendo nada. Opa! Para tudo. Conversa com seus familiares primeiro. Olha para ele, senta, chama todo mundo e fala. Pessoal, é o seguinte, eu vou estudar, estou fazendo uma coisa séria, mas eu não funciono bem de manhã. Então eu vou aproveitar o período da manhã para dormir, porque é o que o meu corpo está pedindo, e vou estudar na parte da tarde e à noite de madrugada. Não tem problema nenhum. Quando ela começou a fazer isso, o rendimento dela começou a ir muito bem. Por quê? Ela fez uma simples adequação. Não precisava acordar de madrugada, não precisava acordar cedinho, não era o que o corpo dela pedia. Agora, meu amigo, se você trabalha, estuda, vai para a faculdade e deixa o último período para estudar, vai inverter seu dia, sim, senhor. Não importa se você é de acordar de manhã à tarde, fio, você vai ter que sacrificar, você vai ter que colocar a cara a tapa, senão não vai render, beleza? E o que eu quero é que você renda o melhor possível. Experimenta acordar de madrugada, experimenta entrar para esse clube da 5. A gente vai criar aqui, então, o clube da 5 dos concurseiros, tá? Concurseiros acordando super cedo para poder estudar para concurso e render muito. Bom, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse conteúdo que eu preparei para vocês, deixe seu like aqui, porque eu pretendo preparar muitos mais vídeos iguais a esse daqui e eu preciso saber se você gostou ou não. E não se esquece de inscrever no canal, não só porque é legal que o YouTube gosta, ele vai mostrar meu vídeo para todo mundo, não é só para isso, mas também porque eu vou postar vídeos exclusivos para seguidores. Então, você pode perder um desses vídeos aqui com dicas porque você não está inscrito no canal. E olha só, não paga nada por isso. Então, eu não estou te pedindo nada demais, né? Só se inscrever aí e deixar seu like. E se quiser, deixe seu comentário também, que eu prometo que esse vídeo aqui eu vou tentar, obviamente, responder todo mundo. Se aparecer uma enxurrada de comentário, não dá para responder, senão eu vou ter que ficar só o dia inteiro fazendo isso, mas eu vou tentar responder todo mundo. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo com dicas para você estudar melhor. Pronto, valeu. Até!